Música Boots Randolph entrou para a história como um dos melhores saxofonistas do mundo Ele foi um ícone do jazz e do pop e dominava muito bem o saxofone Ele ganhou extrema popularidade com um hit peculiar e aquele sax Que ficou na memória de muitos Devido ao seu frequente uso em programas de tv, filmes e comerciais diversos O tema foi imortalizado quando foi a abertura do programa de comédia The Ben Hill Show Música Randolph também fez parte do movimento Nashville Sound Que se tornou um subgênero do country music Agora veremos a carreira e a trajetória desse brilhante músico Homer Lewis Randolph III nasceu em 3 de junho de 1927 Em Paducah, em Kentucky E foi criado em Cadiz Antes dele ter se tornado um saxofonista Ele tocou outros instrumentos Como o baixo e o trombone Além disso, no início dessa carreira Ele também cantaria Fazendo os vocais principais em algumas de suas gravações E bem, no final da segunda guerra mundial Randolph se juntou a banda do exército dos Estados Unidos Tocando saxofone, trombone e vibrafone Após seu serviço no exército Ele se apresentou ao lado do grupo Dink Welch's Copycats De 1948 a 1954 Após esse período Ele formaria seu próprio conjunto Durante sua carreira Randolph colaborou com vários artistas E músicos notáveis De pop, rock, jazz e country music Ele tocou em várias gravações e apresentações Com Elvis Presley E foi incluído nas trilhas sonoras De muitos de seus filmes Ele também fez performances ao lado do guitarrista Chad Atkins E do pianista Floyd Kramer Os três fariam inúmeras colaborações até os anos 80 E entre as gravações populares em que Randolph foi incluído Estão Mean Woman Blues De Roy Orbson Little Queenie De R.A.O. Speedwagon Java De All Hearts Turn On Your Love Lights Do pioneiro do rock'n'roll Jerry Lee Lewis E Rockin' Around the Christmas Tree De Brenda Lee E bem, no final dos anos 50 Chad Atkins ajudou o saxofonista A assinar o contrato com a RCA Records No início o músico usou o nome artístico Randy Randolph Porém, mais tarde adotaria o pseudônimo Boots Randolph Pelo resto de sua carreira E foi nessa época que o artista compôs O que viria a ser Sua música mais conhecida e aclamada Junto com James Cure O Spider-Rage O instrumental E aquele sax Foi lançado no primeiro single de Randolph Em 1958 Porém, foi um fracasso comercial A inspiração para esse tema animado Veio de um solo de saxofone Presente no hit Yakery Yak Do The Coasters Entre o final dos anos 50 e início de 60 Randolph lançou vários singles na XCR Records Entre eles Difficult Sweet Talk Blue Guitar E The Happy Whistler Entre outros Música Música Se inscreva. E já em 1960, foi lançado o primeiro LP do músico, Boots Randolph's Yackery Sax. Apesar da inclusão da faixa Yackery Sax nesse álbum, a música ainda não tinha ganhado popularidade. Outra faixa do álbum inclui, after you've gone, it teach me tonight. Outra faixa do álbum, a música ainda não tinha ganhado popularidade. Mas o ponto decisivo na vida de Randolph ocorreu quando ele assinou um contrato com a Monument Records, nos anos 60. Em 63, ele regravou Yackery Sax, que foi um hit absurdo instantâneo e atingiu o 35º lugar nas paradas de sucesso, dando ao músico um estrelato imediato. Esse instrumental cativante seria fortemente associado com ele e estaria incluído em seu repertório por décadas. Para aumentar ainda mais o sucesso desse tema, ele foi usado na mídia inúmeras vezes, como em The Benny Hill Show. Esse instrumental também foi gravado por vários músicos e artistas durante as décadas, como por exemplo o renomado guitarrista Cher Atkins, que gravou a música sob o título Yackery Axe em 1965. Houve até uma versão para sintetizador, chamada Yackery Moog, gravada por Gil Triton, em 1970. Mas bem, o que significa Yackery? Essa palavra nunca esteve nos dicionários, porém Randolph a definiu como um som engraçado e divertido. Entre 63 e 67, o renomado saxofonista colocou 4 singles no ranking de sucesso Top 100 da Billboard. Ele também foi bem sucedido nas paradas dos álbuns, emplacando 14 LPs entre 1963 e 1972. E bem, outros hits de Randolph que ele teve nos anos 60, incluem Hey Mr. Saxman de 1964 e Temptation de 1967. Boots também era um constante combate. Boots também foi convidado no The Jimmy Dean Show durante os anos 60. As participações bem aclamadas do músico nesse programa, fariam com que as suas músicas fossem cada vez mais promovidas. Boots também ficou conhecido ao longo dos anos, pelas suas interpretações de diversas músicas populares. Um álbum do artista que ficou bem conhecido, Boots with Strings. Boots, de 1966, alcançou o 36º lugar e permaneceu nessa posição por dois anos. Na parada de Jazz ficou em terceiro lugar. Já na de Ruminum Blues ficou na vigésima primeira posição. Em 74, o LP Country Boots permaneceu em 30º lugar nas paradas de sucesso de Country. O LP Country Boots está em 30º lugar nas paradas de sucesso de Country. Em 1977, Randolph abriu um bem-sucedido clube no Prinders Alley, em Nashville. Nos anos 80, ele também foi um constante participante no programa de TV He-Haw. E foi membro do Million Dollar Band, um super grupo envolvendo vários renomados músicos e artistas de Country Music. Em 83, foi lançado o LP Yaquity Madness, com o artista Rich Cole. O álbum incluiu uma versão atualizada do sucesso Yaquity Sex. E durante os anos 90, Randolph continuou se apresentando, lançando álbuns com gravações ao vivo e LPs de Natal. O último álbum do músico foi a All New Ball Game, de 2007. O lançamento foi bem recebido pelo público, devido ao bom desempenho do artista e sua interpretação de clássicos da música popular. E nesse álbum, ele se dedicou mais ao jazz. Em 3 de julho de 2007, Randolph morreu no Centro Médico Skyliner, em Nashville, em Tennessee, após ter sofrido uma hemorragia cerebral, aos 80 anos. E essa foi a trajetória, a carreira desse grande artista, que deixou uma influência forte no jazz e no pop durante os anos 60. Ele marcou uma geração e conquistou vários fãs com seus hits e seu estilo único de tocar o saxofone. Então foi isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha e se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo do Memórias da Fama. Também compartilhem se vocês gostaram desse vídeo e comentem se vocês querem falar algo. Então é isso e valeu!